E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, novamente com a série Sobemoleste, como vocês sabem aí, nós não perdemos nenhuma vez aqui no Sobemoleste. Eu tenho uma derrota no histórico lá em cima, porque eu fui inventar de fazer um time meio zoado no Foot Draft aqui, e acabei perdendo. Aí eu desisti do Foot Draft, porque não é comigo não, não gostei do modo, mas uma hora eu acostumo. Vamos lá para o próximo jogo, estamos na divisão 9, temos um jogo, uma vitória na verdade, e um empate. Bom pessoal, só comentando um pouco com vocês, estou com uma dificuldade imensa para encontrar adversário. Tanto no Temporadas Online, quanto no Ultimate Team, demora bastante, dá uns dois ou três erros, até eu conseguir encontrar um adversário. E eu queria falar para vocês também, que eu conheci um cara aí pelo Facebook, na verdade pelo grupo, se vocês não conhecem o grupo, dá uma olhadinha, eu vou deixar na descrição do vídeo o grupo. O Harriet, ele tem um canal Bia Pro, ele é bem bacana cara, o conteúdo que ele tem, ele faz o modo carreira, se eu não me engano ele está com o Grêmio, eu não lembro exatamente com quem ele está jogando o modo carreira, mas ele também tem série de Ultimate Team, é bacana o conteúdo, o cara é muito gente fina, dá uma olhada, dá uma passada no canal dele, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, dá uma olhada lá. Demorou, mas encontramos adversário Estreláticos FC, vamos lá, vamos lá, tentar ganhar o cara. O Nuorra ali, não deu para ver direito, mas vamos mesmo assim, não é o Nuorra não. Ele vem ali com o time brasileiro, cara, Edenilson, não tinha visto Edenilson ainda aqui no Ultimate, Gabriel William, Bernard, Michel Bastos, Aroca, Dedé e Leonardo Silva, Marcos Rocha, o lateral esquerdo não conheço e o Gomes no gol. Não é um time muito forte, mas é um time chato, cara. O cara tem uma estratégia interessante, quando é falta ele manda para dentro da área porque o Leonardo Silva está lá, velho. Uma estratégia melhor que essa aqui é complicada, né, porque o cara tem 6 metros de altura. Ai, bobiei, bobiei. Vamos passar. Ai, nossa, enrolei demais. Enrolei demais mesmo, cara. Lamela. Tocou embaixo, opa, aí é... Ah, quebrou lamela, velho. Muito perigosa. Aí é sacanagem, aí é muita sacanagem. Vamos, de santo e casorla. Bateu. Está lá dentro. Meu Deus do céu, onde o goleiro foi buscar essa bola, cara? Tiotê. Toca em cima, Tiotê. Ah, que toque mais lixo, cara. Pelo amor de Deus. Tocou embaixo. Linda. Ai, ai, ai. A gente não pode errar tanto. Ah, meu Deus. Olha que toque, cara. Olha que toque. Meu Deus do céu, Reed. Não pode fazer um negócio desse, cara. Ô, louco. Tivemos 5 finalizações, 3 corretas aí, 56% de posse de bola. Estamos melhor tanto na precisão do passe quanto na finalização. Cara, velho, meu zagueiro errou um passe escrotasso ali, mano. Ah, Tiotê. Cara, o Tiotê está fazendo uma cagada atrás da outra, velho. Tem jogo que ele arrebenta, mas tem jogo que ele faz uma cagada. Olha isso, ele não acerta um passe, caralho. Vamos, Tiotê. Vamos, lançou lembra... Nossa, mãe do céu, cara. É impressionante. Não tem condições. Não tem condições. Manda lá no meio, Cazorla. De cabeça, vamos. Tá lá dentro, moleque. Gol nos 90 minutos. Que coisa mais linda. Rondon. Eu critico tanto o cara e o cara me marca o gol aos 90 minutos de cabeça. Tem como ser mais bugado que isso? Não tem, cara. Não tem. Rondon aos 90 minutos. Fim de jogo, galera. Sofrimento atrás de sofrimento. E um golzinho de cabeça do nosso querido lixo Rondon. Fomos exatamente iguais aí na precisão de finalização, né? E na precisão de passe eu tive mais posse de bola. O cara teve muito mais dividida e muito mais falta. Ó, de novo, pessoal. Deu aquele erro que eu falei pra vocês que eu não tô conseguindo encontrar um adversário direito aqui. Eu quero saber uma coisinha de vocês. Vocês acham que no FIFA 16 a formação 4-1-2-1-2, ela tá boa? Eu sei que no FIFA 14 ela era sensacional. Eu só jogava nessa formação no FIFA 14. Mas no FIFA 15 ela ficou meio ruim. No FIFA 16 eu não sei. Eu tô vendo bastante gente na 4-1-2-1-2. E eu tô passando um sufoco pra ganhar desses caras nessa formação. Encontramos, galera, Magia FC fora de casa de novo. É impressionante como a gente joga como visitante aqui. Vamos lá. O cara vem com um time diferente, galera. Um time do Uruguai, cara. Que interessante. Jogadores muito bons, né? Não são jogadores ruins, não. São jogadores muito bons. Mas é a primeira vez que eu vejo, desde sempre, um time uruguaio. Quem cobre é o Michel Bastos, né? Ele tem 78 de curva. Eu acho que dá. Vamos tentar. Michel Bastos... Michel Bastos, número 11. Ele é o cara, velho. Tava lá na outra ponta. Não sei o que tanto ele tava fazendo lá. Mas tudo bem, a gente conseguiu um toquinho. Encheu o pé no canto do goleiro. 1x0. Passou no meio. Pode ser Luan, pode ser Jonas, pode ser qualquer um. Bateu. Lá no canto. Chupa, tá lá dentro o Luan. Vai comemorar na câmera. Vai comemorar na câmera. Não chegou até lá. Mas tudo bem. Aos 90 minutos, novamente, pra finalizar o jogo. Luan. Fim de jogo. 2x0. Um jogo bem difícil, hein, pessoal. O cara tava marcando muito bem lá atrás. O Álvaro Pereira foi o melhor do time dele. O goleiro com 6 defesas contra 5 do Júlio César. E o melhor em jogo foi o Arouca. Por quê? Porque ele deu as duas assistências. Ô bicho carniça esse Arouca, hein. Foi 100% de precisão de finalização, cara. Isso é impressionante. 82% de passe e 51% de posse de bola. Pronto, galera. A Bolasier. Ele aponta à esquerda. Tudo bem. Mas ele está de meia esquerda. A Química, acredito que esteja lá. Tá 10 a Química. Tá sensacional. O próximo é o Santi Cazorla. Que nós já temos um jogador, como eu disse pra vocês. E depois dele, vem o Thiago Silva. Que é aqui no elenco brasileiro. Eu quero perguntar pra vocês, pessoal. Quem é o próximo zagueiro que a gente contrata no lugar do Thiago Silva? Gente, vamos respeitar o valor que a gente tem aqui de 15 mil e dois times, né. Não adianta vocês quererem que eu contrate um zagueiro de 10 mil. Porque, senão, eu já não tenho grana pra mais ninguém, né. Se eu precisar trocar, por exemplo. Fala um zagueiro bom e não muito caro. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Dois jogos nesse episódio. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Falou, valeu!